A comunidade quilombola do Mucambo, no município de Ourém, foi contemplada com a ação Cidadania Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Governo do Estado do Pará. A ação esteve ofertando os seguintes serviços, expedição de RG, encaminhamento de gratuidade para certidão de nascimento e óbito, além da expedição dos documentos como CPF, carteira de trabalho digital e orientação jurídica. O vereador Zé Maria foi quem esteve solicitando junto ao Governo do Estado esta ação para que viesse com toda certeza estar beneficiando principalmente a comunidade quilombola aqui do Mucambo. Fale um pouco da importância dessa ação para essa comunidade. É importante ter a trazenda, a gente sabe da dificuldade hoje que a gente tem para, principalmente a questão do RG, que as pessoas têm que ir agendar na assistência, passa de dois, até três meses quase para conseguir uma certidão. Então, vendo não só a necessidade da comunidade do Mucambo, mas sim dessa região aqui de modo geral, a necessidade de muitas pessoas querendo alcançar os seus benefícios sociais. E fica impedido porque as identidades se vencem. Então, a gente, como mandato e vereador e na pessoa da deputada Diana Belo, que é parceira dessa ação também, a gente sentemos e resolvemos trazer para dois dias hoje aqui, na tirada de missões de documentações, ação como certidão, encaminhamento de certidão, de nascimento, de óbito, na segunda via de óbito, CPF e a carteira digital. A população de Urem, especialmente os moradores do Mucambo, eles podem aguardar mais ações como essa? Com certeza. Pode contar com o mandato desse vereador aqui, que incansavelmente, e quero falar também aqui, deixar na pessoa do prefeito Roberto Shoa, que tem sido parceiro também, não só da comunidade do Mucambo, mas sim aqui, dessa nossa região aqui. E quero parabenizar ele, agradecer pelo apoio que ele está nos dando, não para mim como vereador, mas sim para a população de modo geral. Dona Ana Lúcia, fale um pouco da importância que essa ação trouxe para os moradores da comunidade. Bem, essa importância foi muito importante para os moradores da comunidade, como o registro, né? Muitas pessoas não tinham como tirar o seu registro, eles tiraram bem a sua carteira de identidade, RG, né? Tudo bom, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, porque foi uma ação que nunca veio e agora veio para a nossa comunidade. Estou muito feliz. Nós sabemos das dificuldades, mesmo como a senhora colocou para a nossa equipe, de hoje tirar um documento como RG, Certidão Segundo a Via de Certidão de Nascimento. E a senhora tosse e pede às nossas autoridades que mais ações como essa venham beneficiar essa comunidade? É, eu acho que sim, porque é muito importante na nossa comunidade, né? Nossa ação, como a nossa comunidade é uma comunidade quilombola, tem muitas pessoas que precisam tirar os seus documentos. Deu um balanço dos atendimentos que aqui aconteceram no município de Ourem? O balanço foi muito satisfatório, tá? Nós atendemos aproximadamente 2 mil pessoas, tá? Em dois dias de atendimento aqui no vilarejo, aqui em Ourem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri